Derrota da equipe do Ceará por 1x0 para a equipe do Santos, gol do Otero aos 23 minutos do primeiro tempo, cobrança de falta, a lá Otero, a gente até falava durante a transmissão, que o Santos teria uma grande arma na bola parada com o jogador venezuelano, que conseguiu acertar realmente um grande chute, acho que o Richer já acabou demorando para fazer o movimento, poderia ter chegado mais inteiro na bola, mas de toda forma, o grande ponto é que o Ceará teve um volume, conseguiu ser um time competitivo, com o estado anímico, como a gente esperava, com o novo treinador, o novo comando, um time que buscou mais, quis mais também mostrar serviço para o torcedor, para o treinador, mas acabou que pecou pela inoperância, pela falta de qualidade, principalmente no momento mais decisivo ali na zona frontal, o Ceará foi um time que arriscou muito de fora da área, muitos chutes de fora da área, Saulo várias vezes, o próprio Aylan também, o Rafael Ramos, enfim, o Ceará abusou, usou e abusou do chute de fora da área, mas acabou que não conseguiu ser efetivo, facilitou muito o trabalho do Brasão, goleiro da equipe do Santos, um dos destaques da partida. O Ceará começou pressionando, teve oportunidade, o Saulo bateu, o goleiro defendeu, depois o Puga finalizou, o Aylan teve uma bola, recebeu do De Luca ali na entrada da área, e o goleiro pegou também, depois dessa pressão inicial, o Otero acabou fazendo o gol de falta, e deu a vantagem para o Santos, não só no sentido do placar, mas também no sentido de o posicionamento no campo, o Santos guardou muita posição, o Aderlan que poderia ter sido expulso no primeiro tempo, o excesso de falta do Eric Puga ficou muito preso ali no lado direito, o Escobar subia muito pouco também, e ficava Aderlan, Jair, Gil e Escobar com os dois volantes protegendo ali no Santos, um pouco mais à frente da área com o Pituca e também com o Sandri, e o Ceará tentando infiltrar no meio dessa defesa, o Santos usando o contra-ataque, principalmente com o Pedrinho, o velocista ali pelo lado direito do ataque do Santos. Essa sistemática, né, impossibilitou o Ceará de ter mais espaço no meio da área, o Ceará usava os lados, mas não conseguia ali na jogada individual criar oportunidade de finalização. Quando vem a expulsão no segundo tempo do lateral, o Rodrigo que entrou no lugar do Aderlan, o Ceará tem mais espaço para poder trabalhar essa bola no meio de campo, mas o Santos polvoou bastante esse meio de área, também continuando dificultando essa tomada de decisão ali na frente. E aí o Leocondé veio com o Kaique, junto com o Saulo, espelhar os dois zagueiros do Santos, depois veio com uma mudança ali mais de meio campo, uma mudança ali para talvez dar um pouco mais de vazão a esse jogo do Ceará, com os dois laterais mais descansados, com o Castilho vindo um pouco mais para trás, sacando o Mugni, mas já numa reta final de jogo. O Ceará abusou, como eu falei no começo do vídeo, de chutes de fora da área, foi um time inoperante que tomou muita decisão errada, essa é que é a grande verdade. Muitas oportunidades, porém com quase nenhuma efetividade, quase nenhuma jogada de grande perigo ao gol do Santos. E aí ficou nessa, o Santos ainda teve oportunidade de contra-atacar, o Richard fez defesas, mas o jogo nesse aspecto mais confortável para o Santos, que baixou a linha, o Ceará subiu, não teve tanta eficiência e o Santos acabou conseguindo o seu principal objetivo, que era sair daqui pontuando, mas principalmente com a vitória. O Ceará agora fica no meio de tabela e ainda vai vir uma rodada que muitos concorrentes devem pontuar, e ele deve se afastar do G4, torcer para que os resultados não sejam tão drásticos para esse momento da competição. Finalizo o vídeo desejando ao David Ricardo melhoras, ele que no final do jogo acabou sofrendo uma pancada do goleiro, numa disputa de bola, acabou precisando sair de ambulância do estádio. Nesse momento do vídeo a gente não tem maiores informações, mas o nosso desejo é que ele realmente tenha uma pronta recuperação e que ele volte o mais rápido possível, que não seja nada demais e que tenha sido de fato só um susto. A curiosidade é que o Ceará acabou tendo que fazer seis mudanças por conta disso e permitindo ao Santos também fazer a sexta. Um grande abraço a todo mundo que acompanha o trabalho do Futebolês, deixe aqui os comentários sobre essa partida também. Valeu!